A Sala Feocruz está preocupada com o aumento de mortes entre idosos por Covid-19. Essa faixa da população foi a primeira a ser vacinada ainda no início do ano. Outro dado que chama atenção é a ocupação dos leitos de UTI. Veja na reportagem de Najla Fernandes. No Piauí, o atual cenário é de apenas 36% da população completamente imunizada. E os dados da Sala de Situação da Universidade Federal, Feocruz, mostram aumento nas mortes na proporção de idosos. O gráfico à esquerda mostra essa evolução. Do total de óbitos em setembro de 64, a maior proporção é de idosos. Tem aí duas possíveis causas que não se anulam, na verdade. A imunossinescência, o sistema imune dos idosos vai respondendo menos a qualquer doença. E a perda da eficácia das vacinas. Então isso reforça a necessidade de vacinação de terceira dose. As análises mostram a necessidade da aplicação da terceira dose. É que após seis meses, todas as vacinas perdem taxa de eficácia. E a Coronavac, entre idosos de mais idade, tem redução ainda maior. Outro mapa também mostra uma situação preocupante, a taxa de hospitalização em UTI no Estado. No primeiro mapa, a situação foi registrada em 10 de setembro e mostra dois territórios agrupados na cor roxa. No mapa de regionais, Alto Parnaíba e região de Oeiras, com taxa de ocupação maior que 94%. No mapa 2, a situação é de 10 dias depois, quando o Piauí aparece quase todo na cor verde, com taxa de hospitalização bem baixa e menor que 50%. Com exceção do mesmo território em roxo, que se mantém com taxa alta de hospitalização em UTI por regionais. E o território da região de Oeiras, em amarelo, com mais 50% de taxa de hospitalização. Já o mapa 3, de um mês após o primeiro, é o espelho da situação de agora. Ele traz uma mudança importante. Três territórios em amarelo, com mais de 50% de taxa de ocupação. Entre eles, o território Entre Rios, sob a coordenação de Teresina. O território do Rio Guaribas, região de Picos, e o Chapada das Mangabeiras, região sul do estado, também com mais de 50%. Na cor roxa, permanece o território da região de Uruçuí e Floriano, com mais de 94% e por muito tempo. A gente tem insistido em testagem por categoria de serviço da economia, porque se a gente voltar a ter uma perda do controle da pandemia, a gente não sabe que categoria, que serviço foi que promoveu esse maior aumento do número de casos. E se for necessário fechar, fechar apenas essas categorias.